Fala galera, sejam muito bem-vindos, tudo bem com vocês? Pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar como pagar a fatura do cartão de crédito Banco Inter de maneira muito simples e muito fácil, utilizando o seu saldo da conta. Mas antes disso pessoal, eu vou pedir para você se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso ajuda muito a gente. Então vamos lá? Faça o login no seu app e chegando aqui na tela inicial, pessoal, a gente vai ter essas opções ali, invertir, recarga, shopping, e nós temos ali a opção de mostrar mais. Então você vai selecionar, mostrar mais. E aqui nessas opções, aqui na seção de transações, você vai ter a opção de cartões. Então localize ali, cartões, eu vou selecionar. E ele vai carregar, pessoal, essa parte aqui onde a gente pode ver as faturas disponíveis para a gente estar pagando. E nós temos ali a opção próximas faturas e bem do lado nós temos a opção mostrar todas. Então você vai selecionar a opção mostrar todas. as faturas, ele vai carregar e vai mostrar a fatura atual para a gente estar pagando. Então pessoal, você vai selecionar a fatura atual. Se você quiser selecionar a antiga para você ver algumas informações, você pode fazer isso também. Então beleza, eu vou selecionar aqui fatura fechada. E ali embaixo nós temos a opção pagar ou parcelar. Então você vai selecionar aquela opção. Vou fazer isso agora. E aqui pessoal, a gente pode digitar o valor que a gente quer pagar dessa fatura. Porém, eu vou deixar da forma que está. Eu vou pagar o valor total dela. E ali embaixo nós temos a opção pagar ali o valor que ela está pedindo, né? Que é o valor da fatura. Então eu vou selecionar. Vou confirmar. E vai aparecer que o pagamento foi realizado com sucesso. E foi muito simples, muito fácil. A sua fatura já foi paga utilizando o seu saldo em conta. E o limite já vai ser liberado aí imediato. Então pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Deixe o seu like. Um grande abraço. E até a próxima. Valeu!